A CIDADE NO BRASIL Major Ramiro, eu tenho uma missão para Vassoncer. Tu pegas um piquete da tua confiança e vai buscar o corpo do teu pai. Quando se separa a cabeça do corpo, a alma não vai pra lugar nenhum. Olha o que fizeram com meu pai! A gente desvesta a cabeça dele, Bruno! Vamos recuperar a cabeça do meu pai e nosso comandante. Antes que ela vire um troféu na mão do bandido. Põe a sua vida nesta missão, Major. Eu só vou ficar em paz com a minha consciência. Depois que eu entregar essa cabeça ao doutor Júlio Cachunas. E hoje nós vamos pegar eles de qualquer jeito. Bora! Bora! Vamos, diga! O inferno existe, mas... Bruno, ele não pode ficar lá e apodrecer junto com aquela cabeça. Qual é a parte que o senhor não concorda? É ele entregar a cabeça. Tu acredita mesmo que a alma de um corpo sem cabeça vai ficar vagando por aí? Bacano! Nadie te chama de bastardo! Mentira! O senhor tá sentindo a presença dele, Major? Então é a sua filosofia que ensina que os mortos governam os vivos? Eu não posso! Eu sou um herói! Desculpe, eu acho que vocês vão degolar. 70 prisioneiros, 70? Pouco mais, na verdade. Já estamos degolando. Padre! Fogo! Me trai todo mal! Amei! Tire isso daqui agora. Eu vou mandar prendê-lo. A minha missão terminou. Pois a minha ainda não. Eu quero a cabeça de Gumersilgo Saraiva. Tira, Tira o Oi. Tira o Oi. Fogo sem Marcos. Tira, Tira o Oi. Tira, Tira. Legenda Adriana Zanotto